Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu, olha nós aqui de novo para mais um vídeo pesada assim muito, mas muito felizaço aqui no canal galera Seguinte, hoje é mais um vídeo daqueles de atualizações dos incríveis Rotwills que eu venho trazendo para vocês Tudo que a Rotwills vai lançar aí em 2023 né, na verdade o lote de 2023, mas pode ser que em novembro desse ano você já consiga encontrar nas lojas até mesmo aqui do Brasil Mas quando que chega? Não dá para saber galera, aí depende muito dos donos de lojas, beleza? Então é isso que vamos ver no vídeo de hoje, atualizações dos incríveis Rotwills, tudo que há de novo, beleza? Mas antes de tudo isso, a gente vê e comentar e tal, e aquelas paradaíadas todas Quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, como assim você não é inscrito no canal? Como é que eu vou estar aí né, trazendo informações para você? Se você não é inscrito no canal e nem ativou o sininho de notificações, bora lá, fortalece aí Ah já? Já se inscreveu? Deixou aquele like brabo, pesadaço? Então, bora para o vídeo! Vamos lá galera, para a gente começar esse vídeo aqui pesadaço Já vamos começando aí com esse lançamento do RLC né, na verdade o último lançamento do RLC Que é esse Ford 32, que será disponível às vendas dele no próximo dia 30 né Isso mesmo galera, 30 de 8 de 2022 estará disponível essa belezinha de Ford 32 para venda Então já começamos o vídeo pesadaço também, já comecem aí com o vídeo deixando aquele likeão Porque tá brabo demais essa belezinha aqui que a Rotwills vai lançar lá no RLC né Na verdade já lançou né, só não está disponível ainda para venda Confesso para vocês que não é um modelo de carro que me agrada tanto né mano, o Ford 32 Porém esse modelo aí mano, ficou top demais mano, com esses desenhinho aí nas laterais Mano, ficou chave, esse detalhe no motor também gostei bastante Como se tivesse queimado ali né, a quintura do motor tivesse queimado aquela região ali Muito da hora mano, curti demais essa miniatura mesmo bicho E agora vamos para mais um modelinho aí topzera Próximo modelo que a gente vai ver galera, agora já vamos falando de Super T-Hunt E agora de 2023 né, é isso mesmo galera É o novo Rotwills Mercedes 300 SL mano, muito louco essa miniatura Mesmo modelo daquela gaivotinha né, porém essa daí não abre as portas né Mas é um dos Super T-Hunt aí de 2023 mais bonito na minha opinião né Eu não sei o que vem por aí, mas dos que já foram divulgados Esse para mim é o mais bonito né, topzera demais Eu confesso para vocês que eu preferia que não tivesse número né Mas como deve ser um carro de competição, esse daí veio com número Beleza galera, vamos lá para mais uma novidade aqui galera De incrível Rotwills agora também em 2023 né É essa belezinha aqui galera, vermelhindo como estamos vendo né Mais um carro vermelho aí né, o senhor Ford Sierra Lembrando que saiu também o Ford Sierra esse ano né, em 2022 Esse modelo aqui já é o de 2023 Muito bonito também, outro carro de competição né Só estão sendo divulgados carros de competição Esse negócio tá doido aqui hein, mas já podemos estar lá na frente já né Vendo o que vai vir em 2023 Essa daqui, esse Ford Sierra é uma das mainlines que vai vir em 2023 Beleza galera, vamos para a próxima miniatura aí do nosso vídeo galera Olha só, agora vamos para essa braba demais mano Pensa na miniatura topzera velho Essa tá braba demais, quem curte os Liberty Walker aí vai curtir demais Nissan Silvia né mano Muito da hora mesmo a miniatura, cê é louco Eu achei que ela não ia vir na linha normal né, na mainlinezinha normal Porque tá muito bem desenhadinha né mano, por uma miniatura mainline aí mano Veio pesada mesmo essa Liberty Walker, com certeza aí quem gosta dos JDM aí Vai querer ter essa miniatura na coleção, será um dos focos aí nas caçadas mano Achei muito louca mesmo, a Rock Wheels não economizou em caprichar nos detalhes dessa miniatura Pelo menos na minha opinião Espero a opinião de vocês aí também galera, nos comentários Beleza? Gostaram dessa belezinha aí? Se gostou, já deixa o seu comentário aí embaixo no vídeo Vamos pra lá, pra mais uma novidade aqui Agora podemos ver esse Tesla Model Y É galera, mais um modelo novo de Tesla chegando aí Pra agregar os incríveis Rat Wheels galera É topzera demais esse Tesla também né Saiu bem detalhadinho Tesla, o carro polêmico né Teve o Cybertruck, que teve uma galera que gostou Uma que odiou Eu pelo menos trouxe ele pra minha coleção Achei muito louco, porque é muito parecido com o carro real Agora estamos vendo esse outro modelo de Tesla né mano Tesla Model Y Bem legal também Eu curti mano, curti demais esse Tesla Achei bem topzera demais Vamos lá pra mais uma belezinha aqui galera Agora vamos de Lamborghini Huracan Cup Esse modelo de Lamborghini ou parecido com esse Tava vindo no pack né, naquele pack de 10 Agora podemos ver ele já aqui, já embalado E aquelas paradaiadas todas Topzera demais mano, cê é louco Chique demais Essa Lamborghini Beleza galera Vamos lá pra mais uma novidade Aqui do nosso Vijones né mano Pra gente finalizar o nosso vídeo Vamos com esse novo set da Boulevard galera É isso mesmo Poucas coisas vieram agora nesse vídeo Porém Muito De muita boa qualidade né As miniaturas aí Na minha opinião Achei muito da hora Vamos dar uma avaliada nesse set da Boulevard Ver esse Mercedes AMG Muito da hora Curti demais Esse Mercedes Você tá maluco Que coisa mais linda Achei bem legal mesmo galera É O modelo novo aí da Rotwills Quem curte os Mercedes Com certeza vai ir pra cima Desse setzinho O set inteiro tá bonito né Vamos ver a segunda miniatura do set É esse Toyota né mano Que essas cores da Alemanha Não entendi muito bem Se é algum tipo de competição De lá Porque Toyota Não é alemã né A marca Toyota Não é alemã Mas sei lá Tem as cores aí Talvez não tenha nada a ver né Com a Alemanha Mas Tem as cores aí Falando da miniatura Eu achei que ficou muito bonita mesmo mano Eu adoro essas rodinhas aí Nos off-road Da Rotwills mano Acho que fica bem legal Mesmo curti demais galera Esse set inteiro curti Vamos lá ver mais uma Membra aí né mano Do setzinho É esse Mustang Match Um Daora hein Topzera demais As rodas também bem legais mano Essa tonalidade dele aí Sei lá Parece um cinza fosco mano Achei bem legal mesmo Essa miniatura Mais um também Pra quem curte os Mustangão né mano Assinado aí De quem quer essa assinatura aí Sei lá De quem já achou essa assinatura Não sei não mano Mas que tá muito louco tal mano O bicho tá bonitão Deve ser algum campeão De alguma coisa Como podemos ver aí Tem aí no cantinho do blister A gente pode ver um Um desenho de um carinha aí Levantando Acho que é um troféu né Não é o volante do carro Que ela arrancou aí não É pra ser um troféu Mas tá bem legal mesmo O Mustang galera Curti demais Vamos pra próxima Membra desse set aí É esse Ford Escort né Mais uma vez O Ford Escort saindo aí Em uma das linhas Da Rotwills mano Eu só não gostei desse Escort Eu achei ele lindo mano Lindo 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 mesmo Eu só não gostei desse quadrado Na porta aí mano Imagina se esse quadrado Ia ficar bem legal mano Deve fazer parte do carro real né mano Esse quadrado aí Deve ser pra colocação do número né Mas Eu acho que a Rotwills Poderia sei lá mano Tirar isso aí né Dar uma disfarçadinha no carro É que eles querem ser fiel Ao carro real né mano Mas ficou bem legal A pintura lateral dele aí né Se não tivesse o quadrado Ia ficar mais bonito ainda Topzera demais galera Era o Escortão aí Que já saiu o Veloz Furiosa Já saiu tudo que é jeito Esse Escort aí Inclusive vai sair aí Acho que no lote Q né Ele na cor azul BB Da Mainline normal E pra gente finalizar O vídeo e o set Vamos com esse carro estranho aí Como que é o nome? De Tomasso Pantera Ixi Maria Eu nunca nem vi Esse modelo de carro Que tem as logos da Golf aí né mano Apesar de não ter as cores Da Golf tradicional Que a gente sabe Que é o azulzinho claro né Aquele azul BB Estamos vendo ele aí Vermelhão aí E tem os logos né Da Golf Também é um carro Bem diferentão hein mano Apesar de ser o menos Que eu curti assim do set Mas eu não vou dizer Que estraga o set não Porque ele não é feio não Esse carro é até bonito né É que eu curto mais Esses modelinhos mais recentes Beleza galera? Então é isso mano As belezinhas que quis mostrar pra vocês As novidades foram essas Espero que vocês tenham gostado E espero também A opinião de vocês aí Nos comentários Fechou? É isso aí galera Quanta miniatura topzera Preparem os bolsos aí hein E seguinte Falando em preparar os bolsos Se você quiser adquirir Hot Wheels Premium Hot Wheels RLC Team Transporte Convenção E aquelas parada aí É só me seguir no Instagram Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Lá eu tenho tudo isso Disponível pra vocês Beleza? Deixa também a opinião de vocês Aqui embaixo nos comentários Qual dessas belezinhas Vocês mais gostaram Ah Hulk Não tenho grana pra comprar E tal Mas me segue lá no Instagram Fica lá acompanhando De repente Tem alguma coisa que Cabe no seu bolso Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui! 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 Obrigado.